Olá gente, uma noite muito especial hoje aqui na cidade de Santo Antônio dos Lopes, abriu o Gissal, os Jogos Interescolares da cidade, uma festa realmente maravilhosa. Queria que você falasse um pouquinho dessa abertura, desse jogo que vão acontecer durante toda a semana. Ah, é uma alegria pra gente, hoje é que tá fazendo a abertura dos Jogos Interescolares de Santo Antônio dos Lopes, Gissal, e reunir essa galera, reunir nove escolas que irão competir durante esses sete dias, vamos encerrar no sábado, uma grande final dos campeões, pra gente é uma alegria muito grande, a educação, interagir com o esporte, trazer o esporte pra escola, fazer com que os nossos jovens sintam alegria de participar dos Jogos Escolares. Então assim, é um trabalho que a educação faz com grande alegria, com grande prazer. Temos só que agradecer a todos os envolvidos, escola, diretores, a gestão de Santo Antônio dos Lopes que tá sempre nos ajudando nessa tarefa. Então, a partir de amanhã, terça-feira, começam as competições e vamos até sábado. Obrigado, obrigado secretário, vamos falar aqui com o prefeito Bigu. Prefeito, ainda há pouco, jogando futsal com a criançada, voltou a ser criança. Como é bom ver o jovem focado numa coisa tão positiva que é o esporte, né? E hoje aqui o Gissau promove isso. Olha, primeiro, a alegria por estar participando também. O agradecimento a Santo Antônio dos Lopes por essa realização, a toda a equipe de governo, a Secretaria de Educação juntamente à Secretaria de Esporte, em parceria com todas as outras secretarias, com todos os setores do governo, com todo o povo do município. Parabenizar essa criançada por essa linda abertura e eu poder estar presente e participar. Já aqueci aqui e fica sempre aqui o nosso recado, a nossa dica, essa criançada, essa nova geração que no momento em que vivemos hoje, tanto nos preocupa o futuro dessa geração, esse momento de grande transformação social que a gente vive, que o mundo vive. Então, nada mais do que voltar o nosso olhar, a nossa preocupação para essas crianças, para esse jovem, e aí poder estar transmitindo para ele, mostrando para ele que vale a pena viver em paz, vale a pena viver em harmonia, vale a pena amar a família, vale a pena cuidar um dos outros, vale a pena amar seu amigo, amar sua escola, seu município. E esse é o nosso recado. Então, graças a Deus por essa permissão, por essa alegria, e que da forma que iniciamos aqui, que iniciamos, que terminemos da melhor forma possível. Com muitas bênçãos, muitas alegrias, gente, um abraço, obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. Valeu, prefeito. Então tá aí as palavras do Bigu. Só para a gente finalizar aqui, Raimundinho, rapidinho aqui com a nossa secretária, confraternizar é a palavra chave dessa competição. Com certeza, confraternizar. É uma competição entre escolas, então educação e esporte, é uma parceria que a gente faz dar certo. Então a gente quer esses dias aí de alegria, de competição saudável, onde nossos alunos possam competir com respeito, vendo o outro não apenas como um adversário, mas como alguém que faz parte do esporte. Então a gente espera ser um grande evento durante essa semana. Então tá aí, obrigado, Raimunda, parabéns. Então tá aí para você que está em casa nos acompanhando, continue ligadinho, porque aqui a gente vai estar informando todas as ações da Prefeitura de Santo Antônio dos Lopes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho